Apensoado, abençoado e feliz Eu quero fazer com você a palavra Deus amado Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém! O livro de Deus A partir do seu capítulo 18 Marca-nos a história do profeta Elias Conhecido por muitos O profeta muito ousado O profeta de grande coragem Porque depois de enfrentar Jesus abelha e acabe Este profeta estava sendo perseguido para ser morto No momento da sua perseguição Este profeta fugiu E escondeu-se na caverna Alguém está a entender? Depois deste profeta ter fugido Diz-nos a palavra que Deus aparece E ele diz para o profeta Toda a preceita que acaba E diz que vai chover 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 Deus aparece A um dos maiores profetas da Bíblia Diz-nos a chamada Moisés E diz que vai chover E diz que vai chover Diga chuva de pedras Chuva de pedras Eu imagino Moisés fazendo um paradê Dizendo Dê 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 O profeta foi exercedado Como 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 Era estressado Os galos estressados Sempre que falam lá dentro do chão Cu 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 Fala Fala Deus olha Para o profeta e diz olha Então Moisés Tudo que eu tenho que dizer Você fala só Eu sei que Você Mas diga Para Faraão Que no Egito vai chover Pedras Deus aparece No deserto O povo Estava a reclamar Por comida Deus Deus disse ao profeta Moisés novamente Diga para o povo Que no deserto Também vai chover Só que No deserto Não vai chover pedra Vai chover mal e carne No Egito No Egito Vai ter chuva Mas a chuva É uma chuva de pedra Mas no deserto Também vai chover Mas é uma chuva de mal e carne Glória Eu não sei se estão a me entender Já vão me entender Egito É uma terra que tem pão Mas chove pedra Deseiro É uma terra que tem pedra Mas chove pão Glória No deserto É uma terra que tem Muitas areias e pedras Mas vai chover Pão Sabe por que Dinantito É uma terra que tem pão Mas chove pedra Porque terra que não tem Deus Nunca chove pão Mas terra que tem Deus Nunca chove pedra Eu estou a dizer que na vida do crente Pode até não ter pão Mas nunca vai chover pedra Na vida do mundano Pode até ter muitos pães Mas vai chover pedra O mundano pode ter carros caros Mas vai chover pedra Sabe o que é pedra? É chuva de morte É Por isso o presidente da república Pode ter muito dinheiro Mas quando vem a morte Não reconhece segurança Tem que morrer Porque a ordem não tem Deus Chove pedra Eu posso não ter carros caros Eu posso não viver no palácio Eu posso não ter filho Eu posso não ter filho do primeiro ministro Mas na minha vida não chove pedra Na minha vida chove pão E o rei que diz Jesus Mateus capítulo 4 Que o homem não vive das pedras O homem vive da palavra que vem da boca do Senhor Jesus disse Jesus disse Eu não vou ser como o vosso Pai Moisés Digo seu pão que veio do céu Eu sou o pão que venceu do céu Verdadeiro palavra Entenda O pão que o homem se faz na panarinha E se faz muito tempo sem comer A Pai adorou Fica pobre Jesus é o pão que não lhe faz na panarinha Jesus é o pão que não lhe faz na panarinha Jesus é o pão que faz na panarinha Jesus é o pão que faz na panarinha Jesus é o pão que faz na panarinha Ai, eu posso não ter carro Mas na minha vida não vai chover em pé É chuva de pau Aleluia! 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 E Deus dirá Vamos entrar Posso pregar a palavra? Vamos entrar a palavra? É Então ele disse Olha Проfecima Ko 좀,5 Agora eu só penso Como vocês são a maioria, então vocês começam com sacrifícios, levando a fazer sacrifícios, e o Deus que ainda é poder por fogo, este é o verdadeiro, os profetas de Baal olharam para o profeta Felipe Seramun, a palavra boa, diga a palavra boa, a palavra boa, a palavra boa, vamos pegar dois novidos, dois animais novos, vamos pegar dois novidos, vocês começam a fazer o sacrifício, podem orar, podem se rasgar, mas o Deus tem que responder por fogo, este é o verdadeiro, agora diz a palavra que os profetas de Baal, e todos os profetas, pegaram o animal e meteram a vontade, pegaram a lenha, puseram a lenha no altar, pegaram o animal, puseram, começaram a orar, Deus vai, desculpe o Senhor, diz a palavra que eles começaram a orar, no período da manhã até a noite, Deus deles nunca respondeu, não ouviu o movimento, eles viram, mas como o nosso Deus está a nos responder, vamos rasgar a cor das roupas, para nos chamar a atenção do nosso Deus, vamos rasgar a roupa, vamos se retaliar, em outras palavras, começaram a se alejar e derramar o sangue, Entenda, o nosso Deus não precisa do teu sangue para ele se movimentar, os falsos profetas se retaliaram, derramaram o sangue no altar, mas nem com isso o Deus deles atendeu, por isso que a igreja não mata a linha para derramar o sangue e ser abençoado, amém, porque o nosso Deus não precisa do sangue e daquilo que ele já criou, Deus só precisa do teu coração abençoado, porque quando você abre isso no teu coração, não é você que dá sangue a Deus, é Deus que tem que dar sangue, por isso quando você está fraco, de repente quando você ora, você sente uma força surta, destruindo no teu coração, Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, isto faço, mas chegou um tempo que Paulo queria cair, mas ele lembrou-se, ei, eu não posso cair, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está a dizer, o meu Deus não precisa do sangue, ele é o poder que nos dá o sangue em momentos de fraqueza, mas vamos sentar, Elias olhou para eles, olha, não é mais alto, talvez o nosso Deus foi passear, talvez foi dar uma viagem, atender outra pessoa que estava nos ouvindo, talvez o nosso Deus, dá-se limpe, que acordem, e eles começaram a orar, começaram a orar, e nada acontecia, venho aqui para entrar na mensagem, ele me disse, agora é a minha, agora é a minha, agora é a minha, agora é a minha, não é você já olhou porque a gente vai ser usado na pregação, eu ia dizer, meu filho, minha filha, agora é também a tua, para simplesmente viver, Deus a usar, agora é também é a nossa. Chega de ver simplesmente Marcos e desse ano Agora também a nossa Chega simplesmente Ir na casa do Guimadeiro E ver não tem solução com o problema Agora é a hora do Guimadeiro Que procurasse aqui Porque agora é a nossa Chega de mim Se irem meu filho Irem na universidade E receberem sal pra beber no dedo Aqui não precisamos de sal Porque agora chegou a nossa Nós não precisamos de meter No corpo Porque a nossa cruz Ela já foi levada E nós estamos a caminhar Para Jesus além Porque agora é a nossa Já não é tempo De ficar pedindo a esponha Agora é tempo E você me ama deixado E se levanta que anda Porque agora é a nossa É a nossa E diz a palavra Que eles pegaram Eles pegou na lenha Fez o altar de novo Começou a meter mais lenha no altar Diga Metia mais lenha no altar Diverindo-se um pouco aí Como ganhar Forma das lojas Mas não diga Forma das lojas Aí para combinar Com a pregação Então Elias Restara o altar Endereita o altar Quando Elias Endereita o altar Diz a palavra Que Elias Meteu lenha Diga Meteu lenha Meteu lenha Meteu lenha Meteu lenha Ou seja Seis O sacerdote Todas as manhã Quando fazemos Sacrifício Pelo pecado Do povo Ele tinha que Meter lenha No altar Pela noite Ele tinha que Vim o altar Tirar a cinza Do altar E meter mais lenha Diga Meter mais lenha Elias Pegou na lenha Dos homens Que não estava Feço Tirou a lenha Do altar E colocou A lenha De Elias Quando Elias Mete lenha Diz a palavra Que Elias Meteu novinho Por cima Da lenha Elias Não meteu A lenha Por cima Do novinho Meteu novinho Por cima Da lenha Lenha Fala de oração Novinho Fala de sacrifício Quando Elias Mete O novinho Por cima Do altar Por cima Da lenha E não a lenha Por cima Do novinho Elias Quero ensinar Que não é o novinho Quem segura A lenha É a lenha Quem segura O novinho Não é o novinho Quem está Na liderança Da lenha É a lenha Que está Na liderança Do novinho Em outras palavras Não é o meu carro Que me traz a oração É a minha oração Que me traz o louco Lago Em outras palavras Não é a minha roupa cara Que me torna O novinho